Que o senhor é, que o senhor é o presidente de Deus, que foi mandado pra gente, que o senhor é o último estudo e o último que faz não só a gente feliz, mas todas as outras pessoas, que o senhor, a gente da escola, que outros fiquem felizes, não tem palavras que possam dar consigo o que o senhor veio por nós.